Quando o John Jones lançou no Twitter que 12 milhões de dólares era um troco pra enfrentar Francis enganou e na sequência um dos seus principais treinadores sugeriu que o número correto era 30 milhões de dólares sendo que Dana White confirmou que essa foi a pedida eu disse aqui no canal que das duas uma, ou o cara é ingênuo, absolutamente desconectado da realidade achando que vai ter o salário multiplicado por 5 só porque o adversário é difícil ou até por causa do próprio cartel porque como ele vai receber mais do que o Conor McGregor na maioria das suas lutas sendo que ele próprio jamais capitaneou um PPV que tenha vendido mais de um milhão de pacotes ou o cara não quer lutar e tá pedindo uma quantia impagável então ao invés de dizer não, fica melhor perante o público jogar a bola pro Dana White presidente de uma empresa bilionária que na teoria poderia pagar mais nesse caso o pedido foi tão absurdo que o público claro não mordeu a isca e acabou se voltando contra o próprio John sendo que se ele tivesse falado em 15, 18 ou até num percentual maior das vendas muita gente compraria o seu barulho e pressionaria o Dana White o que tratei de descartar na época foi o lance do medo porque não dá pra acreditar muito que um lutador profissional de MMA ainda mais alguém que tá no topo da cadeia alimentar há quase uma década se borra por outro cara de tamanho mais ou menos compatível só que a história que acabou ganhando contornos novos tá ficando cada vez mais estranha parece que de bobo ou ingênuo o Jones não tem nada e pode muito bem ser que ele esteja nos enrolando esse tempo todo enrolando por que você me pergunta? ora, pra ganhar tempo ou pra fazer o seu nome circular sem a real intenção de competir como peso pesado tenham primeiro em mente que o papo de John Jones subir de categoria já circula há pelo menos 7 ou 8 anos e isso nunca aconteceu detalhe, durante toda a carreira, pelo tamanho que tem John sempre treinou com pesos pesados na academia então ele sabe o que acontece aí em agosto de 2020, ou seja, há 9 meses ele vagou o cinturão dos meio pesados e anunciou que finalmente estrearia como peso pesado durante todo esse tempo ele vem comendo mais, suplementando mais, fazendo muita musculação focando na hipertrofia até alcançar 115 quilos que é quase o mesmo peso do atual campeão, Francis Engano mas aí entrou todo aquele papo de impasse financeiro e ele acabou perdendo a primeira defesa de cinturão do Engano pro Derek Lewis tudo bem, vai pra seguinte, quem sabe no final do ano só que as tratativas também não fluirão bem e Dana White já anunciou que o próximo da fila é o Steve Miotic de novo até que John Jones essa semana nos brindou com as seguintes aspas eu sempre fui o magrelo da família me transformar em um peso pesado de verdade é muito mais difícil do que eu imaginava quero fazer a coisa certa para a primeira vez as únicas pessoas que se beneficiarão se eu me precipitar e mergulhar na categoria são os outros pesos pesados tenho certeza que seria um problema pra eles no ano que vem estou tranquilo em esperar e é exatamente isso que vou fazer ou seja, a gente tá em maio e o cara já tirou o time de campo pro restante da temporada e o ponto central da questão é que essa dificuldade que ele tá tendo agora com o próprio biotipo não foi descoberta agora ele não migrou nos últimos 8 anos exatamente por causa disso então juntando esse novo fato relevante explicitado com a pedida maluca já começo a ver a história por outro ângulo ou Jones não gostou da cara do freguês lembrando que ele vagou o cinturão e anunciou a mudança assim que o miotipo venceu o cormier pela segunda vez ele achou que de repente pelo nome que tinha furaria a fila do enganou e disputaria o título com o miotipo o que não aconteceu aí quando o enganou massacrou o miotipo não dava mais pra voltar atrás ficaria feio foi quando surgiu a pedida surreal pode muito bem ser que o plano dele era vencer o miotipo deixou até o cormier vestir o cinturão dos pesados e já picar a mula da categoria na sequência só pra fazer história e depois voltar pra onde o biotipo se encaixa melhor mais ou menos como fez o Jorge Sampierre contra o Michael Bispen vale lembrar que o Sampierre havia prometido o jurado de pés juntos que defenderia o cinturão e foi por isso que o Dana White topou fazer a luta o primeiro da fila inclusive era o cubano Yoel Romero e o Sampierre como a gente sabe não defendeu nada então com esse papo de 2022 John Jones ganha tempo vai que até lá Derrick Lewis ou o próprio Steve Miotip vençam o enganou e ele se anima, né? cresce a outra hipótese é que o cara nunca levou muito a sério de fato a mudança de categoria só não tava muito animado, motivado pra pegar Yeblar Hovits ou Dominique Reis e Thiago Marreta de novo e criando todo esse escarcel foi a forma encontrada de fazer o seu nome circular e se manter nas manchetes afinal, quem não é visto não é lembrado alguém ficaria chocado se em 2022 John Jones aparecer dizendo que os testes não deram certo e que ele vai voltar pro meio pesado? ainda mais se nessa altura tiver um campeão mais excitante mais comercial por lá como o Yuri Pro Rasca da vida, né? não duvido nada o fato é que o tempo tá passando e em 2022 já estamos falando de um John Jones de 34 anos sem lutar a dois isso significa que pra onde quer que ele vá pode ser que aquele lutador fantástico do passado simplesmente não apareça mais falando nele, Jones anunciou ontem que contratou o ex-banqueiro Richard Schafer como seu consultor, já que rompeu o contrato com os antigos empresários Schafer tem 20 anos de experiência no boxe e foi CEO e principal parceiro do Oscar de la Roya na Golden Boy Promotions ou seja, de fato montou algum dos maiores cards e eventos da história do boxe é esse cidadão que agora vai sentar com o Dana White pra resolver a situação vamos ver então se a história muda ou se a gente vai continuar nesse chove-não-molha de quase uma década e como sempre pessoal, isso são apenas os meus dois centavos o meu ponto de vista o que vocês acham sobre toda essa história de John Jones no peso pesado que nunca vai pra frente vocês acham que também, como eu começando a ficar cético que não vai rolar ou que tem alguma intenção por trás ou não, é isso mesmo ele vai acabar lutando com o enganou cedo ou tarde comentem livremente aqui embaixo no vídeo se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha pra concorrer às nossas camisas ajudar no crescimento do canal ter acesso a conteúdo exclusivo e também participar de alguns dos quadros aqui considere virar membro clicando no botão azul seja membro aqui embaixo não perca também a resenha de ontem que eu falei sobre Habib Nurmagomedov ter negado meio bilhão de reais pra fazer uma luta na verdade ele negou duas lutas e tá batendo o pé parece que não volta eu não sei se eu concordo muito com essa teoria pra entender tudo é só clicar no link aqui do lado fechado? um grande abraço a todos muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima